Ontem cedo, a doutora Ludmila Adjar era a possível ministra da Saúde. À tarde, o general Pazuello disse que não era de missionário. E à noite foi confirmado o doutor Marcelo Quiroga para o cargo. É difícil o Brasil, né? Não é para amadores e tampouco para profissionais se bobear. Mas a verdade é. A doutora Lucimila queria lockdown em alguns lugares, o Bolsonaro não quer. Ela havia já criticado em uma rede social o presidente Bolsonaro, chamando ele de psicopata e era apoiadora, confessa, do Ronaldo Caiado. Isso pesou. O general Pazuello, ele foi aquele homem que concordou com tudo que o Bolsonaro quis até agora. Estava descontente o próprio presidente devido aos índices fora do controle que nós estamos vivendo na pandemia. Vamos torcer para que o doutor Marcelo Quiroga possa fazer um bom trabalho ministério. Não é mais questão ideológica ou qualquer outra coisa. É questão de vida para os brasileiros. Até mais.